Imagens de um canal de televisão do Havaí mostram que o fluxo de lava está próximo de atingir um cemitério na cidade de Parroa. Na semana passada, a lava do vulcão Kilauea, um dos maiores do mundo, atingiu sua primeira casa. Outras 50 estão no caminho. Em alerta, os moradores já estão prontos para deixar a região, caso a lava avance na direção das residências. Parroa é uma pequena cidade de cerca de mil habitantes e fica nas proximidades das plantações de cana-de-açúcar no extremo leste da Ilha Grande do Havaí. O Havaí declarou estado de emergência pelo avanço da lava no dia 5 de setembro. O governo federal enviou 80 integrantes da Guarda Nacional e ajuda adicional para a ilha na última semana. No último mês de junho, data em que as autoridades começaram a monitorar o vulcão. A lava percorreu mais de 21 quilômetros desde então. Os fluxos de lava anteriores do Kilauea destruíram pelo menos 180 casas entre 1983 e 1990. Ela pode atingir a Rodovia 130, única forma de ligação entre o distrito de Puna com o restante da Ilha Grande. 9 mil pessoas podem ficar isoladas. A ilha do Havaí, também chamada de Grande para se diferenciar do nome do estado, é a mais extensa das oito que formam o arquipélago.